Oi, crianças do Telecine. Considerem-se beijados e arrasados. Agora vem meu top 3, tá bom? Atenção. Em terceiro lugar, eu escolhi Cavalo de Guerra. Eu adoro os bichos, né? Fui criada na roça. Eu, quando era pequena, eu tinha calo na bunda. É de tanto andar a cavalo, eu acho que eu era um centauro quando eu era pequena. Be brave! Be brave! Em segundo lugar, eu escolhi Diários de Motocicleta. De Buenos Aires até a Patagônia. E depois a Chile. É um filme simples, gostoso, sobre Che Guevara. É um filme, a gente pode dizer romântico. Que o romântico é aquele que quer consertar o mundo, né? Mas esse vagar sem rumbo por nossa maiúscula América me ha cambiado mais do que creí. Eu, já não sou eu. Em primeiro lugar, eu escolhi Kill Bill. Tarantino é fantástico, um dos novos diretores mais brilhantes que temos. E eu adoro o deboche, baby. Ela consegue brincar até com a violência. Oh, crianças. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas pro meu top 3, tá? E até sempre, crianças, esses filmes estão no Telecine Play, tá bom? Viu? Procurem. E achem. Um beijo.